Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma receita aqui na JJ Cakes, a rotina de uma confeiteira. Vamos fazer uma massa de bolo sem lactose. Vamos lá aprender? Vou colocar no bolo da batedeira 5 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar refinado, 1 colher de sopa de amido de milho 8 ovos Já botei a minha essência de baunilha misturado com ovo. Vamos precisar de 200 ml de água e uma colher de emulsificante Vamos mexer para agregar aqui tudo Só para não sair voando massa daqui de dentro. E agora vamos bater na batedeira aqui Vamos bater agora por 8 minutos Vamos bater, o outro Vamos bater, o outro Vamos bater, vamos bater, bater e bater Agora eu vou acrescentar o fermento em uma colher de sopa. Vou colocar um fiozinho de óleo. Pronto pessoal, botei o fermento, bati bem rapidinho e agora vamos colocar na nossa forma. A massa fica linda, sem lactose. Vou colocar no ar o vinte. E agora vou botar no forno 45 minutos, 180 graus. Depende do forno de vocês. Tem que ter cuidado com essa massa, ela é bem delicada, para ela não virar biscoito. Se passar do tempo, ela vira biscoito. Para o forno agora. Bolinho pronto pessoal, agora eu vou desenformar ele. Olha só como ficou lindo. Ele deu uma crescidinha, bastante né? Uma crescidona. Mas, tá lindo de toda forma. Faça, vocês vão amar. E o sabor, só fazendo. Temos caldinha de leite condensado, para molhar. Agora, vamos mostrar aqui a vocês o nosso recheio de ninho. Que ficou assim, ó. Bem macio. Recheio colocado, agora vamos espalhar. Vamos para a segunda camada. Olha só que massa linda. E agora, vamos para o nosso recheio de brigadeiro. E agora, vamos para o nosso recheio de brigadeiro. Mais uma camada de bolo. Agora, vamos molhar. Aqui, chama a prensa do bolo. Agora, ele vai para a geladeira. Vou deixar três horas na geladeira. Olha aí, pessoal. O bolo já foi imprensado. Passou três horas na geladeira. E agora, a gente vai enconfeitar ele. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Obrigado.